Estou entendendo. Pera, pera. Conta de novo, Panara. Vai lá, conta, Panara. Tem uma ponte assim, susta, doidinha. Tem um escorreguinho assim. A casa é torta. A casa é torta. Depois eu fiquei com medo, depois eu fiquei fugindo. Ficou com medo que ele é medroso. Só. A casa ficou foda e torta. E que motivo ali não dá nem pra comer aqui na casa, né, Maki? Os pratos caem todos, né? Não dá um cara. Não dá um cara. Bye, tá um cara. Tá um cara. Tá um cara. Obrigado.